Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você está se preparando para a PM parar e não consegue aprender matemática, está sofrendo, já tentou de tudo e não consegue aprender esse conteúdo, vem comigo que essa estreia é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos dar o pontapé inicial para a sua aprovação no concurso da PM Pará. Eu tenho certeza que juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso, que com o método MPP, a história com a matemática na PM Pará vai ser diferente. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula. Vamos com tudo. E eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Sem mimimi, sem quiri-quiri-corococó. Indo direto ao ponto. Aumenta o som e olha aí na telinha, pessoal. Como aprender matemática para a PM Pará, parte 1. É isso aí. Repete na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos todos MPP. É a família MPP chegando aí no concurso da PM Pará. Legal? Já lançamos o curso. O curso já está à venda lá no nosso site. Legal? No final dessa aula, vamos trocar uma ideia sobre o curso. Há pedidos. Lançamos esse curso específico para a PM Pará. E eu tenho certeza que esse curso vai te levar para um outro nível. Legal? Beleza? Recadinhos de sempre, antes de começarmos aí o quebra-quebra, né? A quebrar as questões. Primeiro deles, né? Baixe o material da aula. Aqui no bate-papo, né? Com certeza o Júnior já colocou. Vou pedir até para ele colocar novamente, né? O material da aula. Então, baixe o material da aula. E claro, caso você ainda não esteja inscrito, né? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. É só clicar no botãozinho vermelho que está em algum lugar aqui embaixo. Então, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho, ativando as notificações, né? Sempre que rolar um conteúdo, uma publicação aqui no canal, vai chegar um aviso para você. Legal? Beleza? Zero trauma? Energia lá em cima? Caneta e papel na mão e simbora, pessoal. Vamos lá. Vamos começar a nossa aulinha. Aumenta o som. Olha aí a primeira questão na tela, pessoal. Vamos lá. Olha aí. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Vamos lá. Primeiro passo, pessoal, para você ter um bom rendimento nas questões de matemática, né? Antes de começarmos aqui a primeira questão. Primeiro passo. Cara, exclui da sua vida a calculadora. Então, para você ter uma boa performance, né? Em qualquer questão de matemática, a primeira coisa que você vai fazer, você vai excluir a calculadora da sua vida. É o estudante raiz, cara. É o mete a mão. Tem que meter a mão para fazer as continhas. Combinado? Primeira coisa, né? O nosso acordo aqui é você não usar a calculadora. Eu vou acreditar em você. Porque isso vai te prejudicar em algum momento. Por isso que contas básicas você não consegue fazer. Legal? Segundo passo, vamos aplicar aqui o método dos 50, que seria sublinhar as informações mais importantes do probleminha. Quando você faz essas marcações na questão, você já tem ali 50%. Já fica muito claro o que o probleminha quer. Na essência seria isso. Quando você aplica o método dos 50, as marcações, você já tem ali, cara, metade ou até mais que a metade da questão. E, por fim, você saber, né, entender ali que você só vai aprender matemática, cara, praticando, né? Até chama aqui de matemática invertida. É o 2080. O método MPP, ele tem como base o 2080. O que seria o 2080? Rapidamente falando, né, para vocês. É 20% de teoria e 80% de exercícios. Por isso que o nosso método é eficaz. A gente não fica aqui de lê, 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 lá, lá, lá. A gente vai direto ao ponto. A gente mostra para você a técnica, mostra o macete, né? E dali a gente fica martelando. Fica praticando em cima do que interessa para você ser aprovado. É assim que funciona o nosso curso. E nessa primeira aula, dentro das questões, né, a gente vai te mostrando o método de uma maneira muito tranquila e mostrando para você que é possível essa virada. Que juntos conseguiremos essa vaga. Legal? Falei um pouquinho. Vamos olhar aqui a palavra. E agora sim. Vamos lá. Caneta e papel na mão. Olha aí a primeira questão. Vamos lá. João, Pedro e Maria fizeram uma caixinha. Legal. João tinha três cotas, Pedro duas e Maria cinco. No final do ano, a caixinha tinha um saldo de R$ 1.200,00, que foi dividido em partes diretamente proporcionais à cota de cada um. A quantia recebida por Pedro foi igual. Então, pessoal, qual é a parada? É um probleminha de divisão em partes proporcionais. Beleza? É um probleminha de divisão em partes proporcionais. Só que nesse tipo de problema, pessoal, você já tem que estar alinhado com uma coisa. Falou em divisão proporcional, falou no carro. Você vai pensar no carro. O que seria o carro? A constante de proporcionalidade. Você vai colocar todas as partes em função do carro. Como é uma divisão em partes diretamente, olha o probleminha aqui, diretamente proporcionais, quem contribuiu com a maior cota vai ficar com a maior parte do dinheiro. A ideia é essa. Só que, para quebrar a questão, vamos colocar tudo em função do carro. O carro, a partir de agora, é o amor da sua vida. Então, todo probleminha de divisão proporcional, você vai colocar o carro. A ideia é essa. Agora, como é que a gente vai usar o carro, Marcão? Mostra para a gente aí na prática, sem rodeios. Vamos lá. Olha como é fácil. Primeira coisa, o total. Qual é o total, pessoal? Qual foi o saldo total da caixinha? Foi 1.200. Está aqui. Então, o total foi de quanto? De 1.200. Só que esse 1.200 vai ser repartido entre o João, Pedro e Maria. Só que vai ser repartido em partes iguais? Não. Vai ser repartido em partes diretamente proporcionais à contribuição de cada um deles. Então, vamos lá no probleminha. João. Olha como é fácil. João. Ele contribuiu com quanto? Com 3 cotas. Então, significa que ele vai ficar com 3 partes do prêmio. Em outras palavras, ele vai ficar com quanto? Com 3K. Você vai colocar tudo em função de K. Legal? Ele ficou com 3 partes. Então, ele ficou com 3K. O K é a constante de proporcionalidade. Aí, vamos lá. O Pedro. Ele contribuiu com quantas cotas? Eu vou voltar lá na questão. Só que eu estou voltando já aonde eu quero. É o método dos 50. Aonde está sublinhado. Olha o Pedro. Eu não vou perder tempo. Já está marcado ali. Pedro contribuiu com 2 cotas. Então, Pedro vai ficar com 2 partes. Então, Pedro ficou com quanto? Com 2K. E, por fim, a Maria. A Maria, ela ficou, ela contribuiu, melhor dizendo, com 5 cotas. Então, ela vai ficar com 5 partes. Então, a Maria ficou com quanto? Com 5K. Só que o total não foi 1.200? Então, se eu somar o que coube para o João, mais o que coube para o Pedro, mais o que coube para a Maria, tem que dar quanto? 1.200. Aí, pessoal, é só correr para o abraço. A questão já está praticamente morta. Eu vou somar essa galera. E vou igualar a quanto? A 1.200. Zero trauma. Olha aí. Já vai fazendo a continha, já vai colocando aí no bate-papo. Eu quero essa interação com vocês. Vamos lá. Já quero o valor do K, já quero o resultado. Vamos lá. Assim, bora. Juntos. Vamos lá. Mete a mão nisso aí. Então, fazendo aqui a continha, tranquilaço, no talento, vai ficar 3 mais 2, 5. 5 mais 5, 10, né? Não é isso? Isso aí vai dar 10K. 10K. 10K igual a 1.200. K vai ser igual a 1.200 dividido por 10. Facão no zero, né? Pou, pou. 1.200 dividido por 10 vai dar 120. Só que isso é o valor do K. O K é como se fosse uma parte do prêmio. A ideia é essa. O K é como se fosse uma parte do prêmio. Então, se eu tenho o K, eu tenho tudo. Então, se o K vale 120, qual a quantia recebida por Pedro? Não é isso que ele está perguntando? Então, a quantia recebida por Pedro foi. Então, eu já vou direto no que ele está pedindo. Ah, Marcão, acho bonito achar o valor de todo mundo. Cara, o mundo é feio, o mundo é cruel. O tempo é o seu bem mais precioso numa prova. Então, já vai direto ao ponto. Ele não quer saber o valor do Pedro? Então, eu só vou encontrar o valor do Pedro. Pedro, 2K. Pô, se K vale 120, só alegria. 2 vezes 120, vai dar quanto? 240. Vamos lá marcar o V da vitória? Olhando as opções. Gabarito, letra D. D de deu certo, Marcão. Eu matei, eu quebrei essa questão. Legal? Deixa eu olhar aqui o meu microfone, que eu fico bolado. Para ver se está com bateria, tudo ok, não cortou nada. E é isso aí, pessoal. Passamos tranquilamente pela primeira questão. Então, questão de divisão proporcional. Cara, falou em divisão proporcional, coloca o K. O K, a partir de agora, é o amor da sua vida. Falou em divisão proporcional, coloca o K. Beleza? Então, da questãozinha de divisão proporcional, passamos para um probleminha de volume. É isso aí, PM Pará gosta muito desse tipo de questão. Questão que envolve o volume de um paranelepípedo. Então, vamos lá. Vamos no talento aqui quebrar a primeira questãozinha. Olha que lindo. Olha aí na tela. Vamos lá. Uma pista de tática e maniabilidade policial-militar. Há um tanque de forma de paranelepípedo reto-retângulo, com 4 metros de largura e 2 metros de altura, possuindo em seu interior 12 mil litros de água, que preenchem a metade do volume do tanque. O comprimento desse tanque é... Vamos lá, pessoal. Se a metade do volume do tanque corresponde a 1.200 litros, qual seria o volume total desse tanque? Coloca aí para mim no bate-papo. Ele fala que a metade do volume é 1.200. Se a metade do volume é 1.200, raciocina com o paizão. Vamos lá. Vamos lá, raciocina. A metade é 1.200. Então, qual é o volume total desse tanque, desse paranelepípedo? Marcão, goiabada. O volume total vai ser o dobro. Vai ser 2.400. 2.400. Vai ser 24 mil litros. Perdão, falei 2.400. Então, 12 mil litros. Então, o volume total vai ser o dobro. Vai ser 24 mil litros. Zero trauma? Até aí, não fiz nada demais. Um raciocínio bem tranquilo. Vamos lá. Um paranelepípedo retângulo. Para quem não conhece, eu vou desenhar aqui um paranelepípedo para vocês. Só para você visualizar o que está acontecendo. Isso é um paranelepípedo. Reto retângulo. Estou dando o meu jeitinho aqui, não está lento, tá? Sem ficar nervoso. Estou tentando aqui fazer. Estou dando o meu jeito. Então, o volume... Vou colocar aqui. O volume desse cara aqui, o volume total, é quanto? É de 24 mil litros. Não é isso? Só que, vamos lá. Ele está me dando método dos 50. Olha lá as marcações. Ele está dizendo que esse paranelepípedo tem 4 metros de largura e 2 metros de quê? De altura. Então, está aqui. 4 metros de largura e 2 metros de quê? De altura. E ele está querendo o comprimento. Ele está querendo o valor do comprimento. Legal? Só que as medidas estão diferentes. Eu tenho ali uma medida em metro e tenho ali um volume em litros. Então, eu tenho que converter essa medida em litro para metro cúbico. Aí, pessoal, gotinhas do saber. O aluno tem que estar em dia com a matemática básica. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. A primeira coisa que o aluno teria que saber é que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, 24 mil litros é a mesma coisa, vou colocar aqui em cima, que 24 mil decímetros cúbicos. Só que eu quero passar para metro cúbico. Aí, o aluno tem que lembrar das medidas. Metro cúbico. Deixa eu colocar aqui todas elas, para você entender mesmo, tá? Aqui, ó. Agora é o cubo. Quilômetro. Ectômetro. Decâmetro. Volume. Por isso tem que estar o cubo, tá? Metro. Decímetro. Centímetro. Em milímetro. Por ser volume, como eu falei, tem que estar o cubo. Agora, cada vez que você anda, na verdade, equivale a 3. Ou você multiplica por mil, ou você divide por mil. Como eu quero passar de decímetro cúbico para metro cúbico, eu estou voltando. Então, se eu estou voltando uma casa, eu tenho que pegar a medida e dividir por mil. É só você lembrar do expoente. O expoente não é 3? Então, você divide por mil. Se o expoente fosse 2, você iria dividir por 100. Se o expoente fosse 1, você iria dividir por 10. Então, para a direita, multiplica. Para a esquerda, divide. Legal? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esses 2 e 400. E vou dividir por mil. Para achar a medida em metro cúbico. Vou colocar aqui. 24 mil dividido por mil. Isso aí vai dar quanto? 24 metros cúbicos. Então, pessoal, eu já posso cortar aqui. 24 mil litros equivale a 24 metros cúbicos. Agora sim, eu posso aplicar a formulazinha do volume. Qual é a formulazinha do volume pelo método MPP? Criamos um mnemônico para você memorizar. Volume é igual ao CLA. O que significa CLA? Comprimento, largura e altura. Então, para você encontrar o volume de um paralelepípedo, é só você multiplicar as dimensões. Você não precisa ficar preso às fórmulas dos livros didáticos. A área da base vezes a altura. Beleza. É a mesma coisa que CLA. O que é CLA? É comprimento vezes a largura vezes a altura. Quer achar o volume do paralelepípedo? Multiplica as dimensões. Então, com essa formulazinha, eu consigo encontrar o comprimento. Vamos lá. É só substituir. Qual é o valor do volume? Qual é o valor do volume? Está aqui. 24. Então, vai ficar 24. 24 igual a C, que eu não sei, vezes a largura, vezes a altura. Acabou. Substituindo aqui, vai ficar 4. E no lugar do A, eu coloco o 2. Agora, é no talento. 24 é igual a 8C. Por que 8C? 4 vezes 2 vai dar 8. C vai ser igual a 24 dividido por 8. 24 dividido por 8 vai dar 3. 3 o quê? 4 metros. Olhando lá as opções, qual seria o nosso gabarito, pessoal? Letra B. B de bola. B de beleza, Marcão. Entendi essa questão. Beleza, pessoal? Zero trauma. Vamos olhar aqui a palavra. E vamos lá. Próxima questãozinha. Cuchilou, cachimbo cai. Olha aí a próxima questão. Vamos lá. Próxima questão é de geometria plana. Olha que legal. Eu estou indo logo na ferida. Na primeira aula, eu estou indo na ferida e mostrando para você o que a PM Pará gosta de colocar na provinha dela. Legal? Olha aí a próxima questão. Questãozinha bonita. Ao se aumentar em 2 milímetros um dos lados de uma sala de forma quadrangular e o outro lado em 3 milímetros, a sala tornou-se retangular com 56 metros quadrados de área. Então, a medida em metros do lado do quadrado era igual a... Vamos lá, pessoal. Questãozinha bonita. Aí, o aluno tem que ter a visão geométrica. Então, a sala era quadrangular. Então, sabemos que o quadrado, ele possui todos os lados o quê? Iguais. Só que aí, ele aumentou um lado de 2 e o outro de 3. Com esses aumentos, a figura passou a ser um retângulo. Então, um lado, ele aumentou de 2, então ficou x mais 2 e o outro lado ele aumentou de 3. Passou a ser x mais 3. E esse retângulo, segundo a questão, tem a área de 56 metros quadrados. Esse é o valor da área, 56 metros quadrados. Como é que a gente calcula a área do retângulo, pessoal? É base vezes altura. Então, x mais 2, um talento, vezes x mais 3, isso tem que dar quanto? 56. Agora, é matemática básica. Olha aí, é matemática básica. Eu vou aplicar aqui a distributiva. Distribui, senão tu se ferrói. Vai ficar x ao quadrado mais 3x. mais 2x mais 6, igual a 56. Vai virar uma equaçãozinha no segundo grau. Estou tranquilão na nave. Tranquilaço. Não vou ficar nervoso. Vou esquematizar ali e vou matar a questão. Cabeça de gelo. Tranquilão. Vou jogar o 56 para o outro lado. Pega a visão. Vai ficar x2 mais 5x mais 6, menos 56. Isso, igual a zero. Então, x ao quadrado mais 5x menos 50, igual a zero. Aí, eu vou resolver essa equação do segundo grau por soma e produto. Só que eu não vou usar aquelas fórmulas que todo mundo usa. Menos B sobre A, C sobre A. Vou te passar uma técnica que você vai resolver de uma forma mais rápida. Ah, Marcão. Menos B sobre A e C sobre A vai dar errado? Não. Vai dar a mesma coisa. Só que prova é tempo. Você tem que ter essa agilidade. Vamos lá. Sempre que o A for igual a 1, a soma das raízes vai ser o oposto do B. Simples assim. Então, sempre que o A for igual a 1, a soma das raízes vai ser o oposto do B. Então, de cabeça, você já faz isso daí. Então, qual é o oposto de 5? De mais 5. É menos 5. Nem sujou a prova. E o produto vai ser igual ao C. Ou seja, o produto vale quanto? Menos 50. Olha que lindo. Não usei fórmula, não usei nada. Estou te passando aqui a visão. Pode acreditar que o bisu é forte. Então, se o A for igual a 1, nesse caso, a soma é o oposto do B e o produto é igual ao C. Legal? Aí, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou achar dois números que somados dêem menos 5 e multiplicados dêem menos 50. Quais seriam esses números? Vamos ver se você consegue encontrar dois números que somados dêem menos 5 e multiplicados menos 50. Cara, está na ponta da língua. Vamos lá. E, claro, se você está gostando dessa aulinha, deixe o seu like e no final do vídeo, cara, enche isso aí de comentários. Legal? Vamos lá. Pô, Marcão, com certeza, esses números seriam menos 10 e 5. É isso aí. Só que, como o X é uma medida, nesse caso, o comprimento ali do lado do quadrado não pode ser negativo. Então, a única raiz que atende o probleminha é o 5. Então, o X só pode ser igual a quanto? A 5. Então, olhando ali as opções, como ele quer o valor do X, o X vale 5. Olhando ali as opções, gabarito, letra A, D, aprovado na PM Pará. Eu sei que você está aí, né, se questionando, pô, caramba, será que eu consigo aprender tudo isso? Pô, eu tenho dificuldades em geometria plana. Pô, matemática não é para mim. Para que cai matemática na PM? Eu não vou usar isso para nada. Cara, tira isso da tua cabeça. Cara, e vamos mudar esse jogo. Se eu falar para você que existe um método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas, assim como você, né, que tem dificuldade com matemática, e hoje em dia, pô, até gabarita, né, o cara até gabarita. Tem aluno que manda, caramba, mas que é um gabarite? Cara, a mudança, resumindo, ela é possível. Basta você acreditar. Eu vou mostrar para você, através de um depoimento, muito bacana, do Rubens, que, cara, essa mudança, ela pode acontecer com você também. Olha a história do Rubens, né? Vamos lá, pega a visão. Rapidex. Olha só. Olá, professor Renato e Marcão. Sempre me escondi da matemática, até querer prestar o concurso da PM São Paulo. Dando uma zapeada no YouTube, achei o canal que mudou a minha vida. Com apenas dois meses de estudo, passei na prova escrita e estou aguardando os demais testes. Por este motivo, muito obrigado por ajudar a mim e tantas pessoas. O método MPP funciona para cima deles e não deixe o inimigo agir. Rubem Ferreira. Então, pessoal, nós nos tornamos uma referência na área de segurança pública. Provamos vários alunos para a PM São Paulo, para o PM Pernambuco, PM Ceará, PM Paraíba, entre outros, que eu não me lembro aqui. Mas, cara, falou em segurança pública, matemática para passar, está ali. Pode perguntar. E a cada dez alunos que você perguntar, cara, uns sete, no mínimo, uns sete saíram daqui da gente, que hoje em dia é policial militar. Então, nós sabemos o caminho. Legal? Nós já sabemos o caminho e como te levar até a tão sonhada vaga. No final, como eu falei, eu vou falar do nosso curso da PM Pará e vou mostrar tudo que nós oferecemos nesse curso. eu vou falar para você o que nós oferecemos e eu tenho certeza que se você seguir ali o passo a passo, você, você que está aí, vai ser aprovado. Eu sei que é difícil, não é fácil, você não vai aprender de um dia para o outro, mas se você comprar o curso e se dedicar, vai chegar a sua hora. Você vai conseguir acabar de vez com esse trauma que você tem da matemática. Mas não vá embora, porque tem mais uma questãozinha aqui para a gente. vamos lá. A prova de um concurso continha 60 questões e os pontos eram calculados pela fórmula P igual a 3C menos 2E mais 120, onde C são as questões certas e E são as questões erradas. Um candidato que obteve 225 pontos acertou. Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? ele falou no probleminha que a prova tinha 60 questões. Então, questões certas mais questões erradas, isso tem que ser igual a quanto? A 60. Legal. Agora, vamos encontrar a outra equação para montar um sistema através da fórmula dos pontos, que é essa daqui. Quantos pontos ele fez? 225. Então, vamos lá. A fórmula é essa. P é igual a 3C menos 2E mais 120. no talento, sem ficar apavorado. P P de ponto. Então, vai ficar 225 é igual a 3C menos 2E mais 120. Vou jogar o 120 para o outro lado. Só que ele vai passar diminuindo. Então, ficaríamos 225 menos 120 é igual a 3C menos 2E. 225 menos 120 vai dar 105. 105 é igual a 3C menos 2E. Deixa eu ver se cortou. Não. Então, essa seria a outra equação. Então, como eu já tenho ali duas equações, eu já consigo montar ali o meu sistema. Aí, pessoal, vamos lá. eu vou aplicar aqui o método da Mulher Maravilha. Com o método da Mulher Maravilha, você não tem que raciocinar. É só você efetuar um cálculo. É um método bem mecânico mesmo. Não muda. É sempre a mesma coisa. Legal, Marcão, fiz pela substituição, fiz pela adição, multipliquei a de cima por 2 e cortei. Beleza, não está errado. só que eu quero te passar aqui um outro método, uma novidade. Legal? Como é que a gente faz aí o método da Mulher Maravilha? Vamos lá. A gente vai multiplicar em forma de V. cada perninha do V é uma multiplicação. A ideia é essa. Multiplicamos na ida e multiplicamos na volta. Tá legal? Vamos lá. Primeiro passo. O que você vai fazer? Você vai montar uma continha com a primeira letra do sistema. Qual é a primeira letra do sistema? É o C. Então, você vai montar uma continha com menos em cima e menos embaixo. C é igual menos em cima menos embaixo. Ah, se a primeira letra fosse o E. E é igual menos em cima menos embaixo. Então, é focar na primeira letra. Beleza? Agora, pessoal, que eu montei a continha, eu vou multiplicar em forma de V. Mas, antes disso, só para você ficar ligado, que quando não tem nada do lado da letra, subentende-se que é 1. Então, você já coloca o 1 aqui do lado do C e coloca o 1 do lado do E, só para você saber que o 1 está ali. Feito isso, agora sim, vamos aplicar o método da Mulher Maravilha. Vamos lá, é só seguir ali a perninha do V. Primeira perninha, vai ficar 1 vezes menos 2. 1 vezes menos 2 vai dar menos 2. Terminou embaixo, fica embaixo. Agora, outra perninha do V, cada perninha é uma multiplicação, agora eu estou subindo, menos 2 vezes 60. Quanto é que dá menos 2 vezes 60? Vai dar menos 120. Terminou em cima, fica em cima. Legal? Deixa eu só organizar isso aqui melhor, para ficar mais bonitinho. Tá? Terminou em cima, fica em cima. Terminou embaixo, fica embaixo. Então, vai ficar menos 2 embaixo e menos 120 em cima. Legal! Agora, é a volta. Ó, 105 vezes 1. 105 vezes 1 vai dar 105. Terminou em cima, fica em cima. 1 vezes 3. 1 vezes 3, vai dar 3. Terminou embaixo, fica embaixo. Aí, acabou, já está ali a quantia feita. Menos 120, com menos 105, vai dar menos vai dar menos 225. Dividido menos 2 com menos 3 vai dar menos 5. Acabou. Eu já caio ali na resposta. 225 dividido por 5 vai dar 45. Por que, Marcão? menos com menos na divisão dá mais. Legal? Então, o número de acertos, o C é de acertos, o número de acertos seria o quê? 45. Olhando ali as opções, gabarito letra A, e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aulinha para PM Pará acabou. É isso aí, pessoal. Acabou a nossa aulinha da PM Pará. Se você gostou, deixe aí o seu like maroto e chegou aquele momento da gente conversar. Legal? E claro, muito obrigado por você assistir essa aula e compartilhar aí. Se você é aquele cara que visa o bem, com certeza você compartilhou aí com outro amigo. Muito obrigado, porque é esse trabalho formiguinho que faz matemática para passar, se expandir aí para o Brasil inteiro. Pessoal, vamos lá. Agora de boa. Há pedidos, você pediu, nós atendemos. Lançamos o curso específico para PM Pará. E esse curso, pessoal, ele está com dois bônus. Vamos lá. Vou falar rapidamente aqui o que nós oferecemos nesse curso. Você vai ter acesso ao modo de matemática e raciocínio lógico. de acordo com o último edital da PM para focado no último edital. E, além disso, você terá dois bônus. Além do curso teórico, você terá dois bônus. Marcão, quais seriam esses dois bônus? Você vai ganhar aqui um e-book de matemática com 120 questões comentadas em PDF e separadas por assunto. Essa é a grande novidade. Você vai ganhar aqui, deixa eu ver se cortou ou não. Não cortou ou não. Você vai ganhar um e-book de bônus, um e-book com 120 questões comentadas e separadas por assunto. Então, você vai ver toda a teoria lá no curso de matemática e raciocínio lógico. Já tem bastante exercícios. E você vai ter ainda esses dois e-books, um de matemática e um de raciocínio lógico, com questões comentadas e separadas por assunto. É uma novidade aqui no matemática para passar. Agora, as apostilas dos nossos cursos vão ser separadas por assunto. Legal? Você vai ter um e-book de matemática e o outro bônus seria um e-book de RLM. O de RLM tem 150 questões comentadas em PDF separadas por assunto. Então, você tem 105, 120 de matemática e mais 150 de raciocínio lógico, dando um total de 270 questões comentadas em PDF. Então, pessoal, esse é o curso que vai virar o jogo, que vai mudar a história da sua vida com a matemática. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente. O Júnior é o nosso colaborador, ele está aí para tirar todas as suas dúvidas. Entre em contato com ele, colocamos o curso à venda, ele já está no Marquão, quanto custa, não sei o quê. Cara, entre em contato com ele. Se você está interessado, ele vai deixar agora o WhatsApp dele, o link do curso e o WhatsApp e você entra a conversa que ele vai tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Legal? Então, conto com você, conto com a sua ajuda também na divulgação e vamos juntos nessa que com certeza vai dar tudo certo. a PM parar não vai ser mais a mesma. É isso aí, vamos detonar. Agora, vamos lá, pessoal. Agora, eu vou te fazer um convite. No dia 24 do 8 vai rolar a nossa aula IQM. O que seria a aula IQM, Marcão? É a nossa aulinha de interpretando, você vai aprender a interpretar questões de matemática, o que você sempre sonhou, na verdade. Então, dia 24 você é o nosso convidado para a nossa aula IQM. Você vai aprender na íntegra o método MPP e vai aprender a interpretar questões de matemática. E nessa aula, no final dessa aulinha, vai ter uma surpresa. Você conhece a matemática turbinada 2.0? Então, você não pode perder essa aula. Então, você é o nosso convidado. Para participar, muito simples. basta você clicar no link que o Júnior vai colocar aí e fazer um pequeno cadastro. Se eu não me engano, é colocar o seu nome e o seu e-mail. E você já vai cair lá na página, já vai confirmar, melhor dizendo, a sua inscrição e a sua vaga no evento. Legal? O evento, ele é 100% online, 100% gratuito. e você vai poder assistir essa aulinha durante uma semana. Legal? Podendo rever a aula, aplicar em outros exercícios. E, no final da aula, como eu falei, tem a surpresinha. Tem a matemática turbinada 2.0, que aí, lá, na aula, a gente vai falar para você o que significa matemática turbinada 2.0. Mas, o melhor, o mais importante é a aula. tá? Como eu falei, a aula é 100% online, 100% gratuito. E, para você participar, basta você entrar nesse link. Aí, na segunda-feira, vamos enviar o link da aula para você. Vim e-mail. Beleza? Então, qualquer dúvida, também, entre em contato com o Júnior Legal. Beleza? E, para finalizar a nossa aula, está aqui. Pessoas não fracassam, elas simplesmente desistem. Pessoas não fracassam, elas simplesmente desistem. Legal? Então, se você já ficou reprovado várias vezes na PM Pará, está aí a solução para você. Ah, mas, por causa da matemática, está aí. Esse é o curso que vai te levar aonde você merecia, aonde você sempre quis, melhor dizendo, estar, que é lá na PM. Parar, colocar a tua farda, colocar lá a sua divisa e ser feliz. Eu acho que o ser humano, ele tem que ser feliz. A ideia é essa. Tanto sendo um policial, sendo um advogado, você tem que estar em busca da sua felicidade. Não deixe ninguém falar por você. Não deixe ninguém calar o seu sonho, acabar com o seu sonho. então sempre tem uma solução, a solução está aí. Beleza? Então, pessoal, um abraço virtual aí a todos, muito obrigado e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Abraço.